Abertura Atraímos as frotas para longe Mas eles deixaram o navio para trás, um destroyer a Aegis, protegendo o porto e a fábrica Está cheio de armas de defesa aérea, mas é vulnerável em um lugar Nos 18 metros abaixo da linha do mar Keegan, Logan, vocês carregarão o míssil Proteus, que irá perfurar o exaustor térmico do navio Entendido, vamos adicionar mais um navio ao cemitério Descendo 50 metros Níveis de oxigênio bons Skankrow, ative o cronômetro Por aqui Local da queda a 5 quilômetros Fique longe de águas abertas Não somos os únicos caçadores Estão usando o sonar Calma É só ir devagar colado no chão A folhagem deve ajudar a nos mascarar Aguenta Marco patrulha Parece que temos companhia Espera se separarem Ok Avançar Mais abaixados Posicionando Lembre-se Balas não são suficientes na água Vai levar umas duas ou três antes de morrerem Armas liberadas Bom trabalho Vamos ir pelos destroços para ter cobertura E cuidado com a distância da superfície Não queremos atrair mais atenção Devagar Para baixo Para baixo Submarino Não é bom sinal Pare Por pouco Por aqui Merda Eles estão por toda parte Scarecrow Estamos vendo uma atividade enorme aqui embaixo Eles estão coletando partes de navios encalhados Esses navios ainda podem ter armas e elementos nucleares a bordo Vamos verificar Bom trabalho Vejo quatro Vamos eliminá-los ao seu sinal Armas liberadas Limpo Avançar Scarecrow Aqui é Trident Estamos no ponto de encontro bravo Sem visão do alvo O alvo está em movimento Vocês precisam se apressar ou vão perder a chance Contato Parece que acharam o que queriam Acho um bom lugar para flanqueá-los Armas liberadas Parece que sabem que estamos aqui Alvo abatido Ele caiu Área limpa Comigo Parece que tem uma abertura pelos containers Ok Veja o regulador Vamos descer pela caverna Certo Vamos descer mais Fique de olho no medidor de profundidade Lá está Scarecrow Estamos vendo o alvo Vamos interceptar Estamos vendo várias explosões sonar na área A pressão da alvo vai ter efeitos letais Rotei os tanques altos e as cabeças baixas Entendido? É Entendido Não tem como abrir isto Nós vamos ter que cortar para entrar Por aqui Vamos para a cobertura Scarecrow Estamos vendo o alvo Mas não podemos atacar Impediatos dois nomes Recomendo recuar imediatamente Negativo Negativo Daremos outro jeito Vai para dentro do farol Vai Basta Sincronizem comigo Ok Mísseis prometeus no ar Só temos uma chance Destrua o avio Eu vou alinhar e você guia Atirando Boa Você conseguiu Ah merda Aguente firme Fale comigo Você está bem? Fique comigo Vamos tirar essa merda daqui Tudo certo Mas o que? Mexa-se Vamos Hora de ir Scarecrow Aqui é 6-2 O alvo foi neutralizado Fase 2 liberada Câmbio Entendido 6-2 Parece que você causou uma comissão e tanto Vai até que o seu empate pelo seu Câmbio deslito Mais mergulhadores Acabe com eles Ele caiu Por aqui Vamos Vamos Ele caiu Vamos Alvo abatido Alvo abatido Nos an regional Bios Mas Tio Vamos Santos Há Tio Vamos Tio Claro O que é isso? Estão usando bombas de profundidade. Escondam-se atrás do navio. Por aqui. Vamos, vamos! Devagar. Devemos estar seguros aqui. Só fique de olho. Área limpa. Sem contatos. Ah, merda! Calma, se pode vírus é um bom sinal. Vamos esperar que não esteja com fome. Aguenta. Isso não parece bom. Vamos ter que ir um de cada vez. Eu primeiro. Você fica e me dá cobertura. Ok, sua vez. Lembre-se, devagar, e mantenha a distância. Tente antecipar o movimento. Vamos! Pela escutira, vamos! Pela escutira, vamos! Parece que está limpa. Scarecrow, aqui é 6-2. Estamos chegando no ponto de encontro Eco. Fase 2 liberada. Entendido, 6-2. É bom ouvir você. Eu sei. Os helicópteros estão dando partida. Temos luz verde para a fase 2. Entendido, 6-2 desligado.